Hoje, depois de muito caminhar, eu venho aqui agradecer. Agradeço a você, que nunca saiu do nosso lado. Mesmo quando a gente tropeçou, sempre esteve junto. Agradeço pelo carinho, pelos cuidados, pelo seu olhar atento, que sempre nos amparou. Foi sua voz que sempre ouvimos e que sempre nos motivou dentro de campo. Agradeço a você, que nos acolheu e que investiu seu tempo, sua energia e sua paixão. Teve hora que você falou duro. Isso faz parte, a gente sabe. Você só queria que a gente vencesse. Agradeço pelos conselhos e pelo seu apoio. Quando a gente joga junto, coisas maravilhosas acontecem. Agradeço pela confiança que chegou até nós. Agradeço pela vibração, agradeço por tudo o que foi e o que ainda está por vir. Obrigado, torcedor. Obrigado, torcedor. Partiu, Rússia. Partiu, Rússia. Partiu, Rússia.